Muito orgulho de representar essa marca, não só a Eurofarm como o time RC, são pessoas assim, é uma família, realmente é uma grande família e eu tenho muito orgulho de estar com eles não só nas vitórias, nas derrotas, nas decepções. A gente sofreu um pouquinho durante a temporada inteira e essa graças a Deus deu um excelente resultado para hoje, precisamos fazer umas estratégias um pouco mais ousadas aí que acabaram dando certo, mas acho que o mais importante é estar sólido no campeonato, amanhã tem mais duas baterias decisivas extremamente importantes para o campeonato, então agora é comemorar mais um pouquinho e daí começar a trabalhar em cima do carro para amanhã.